Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL Eu não sou. Eu não sou. Você está indo lá? Você está indo lá? Você está indo lá? Eu não sou. O que é isso aí? Meu Deus, você está indo lá. Eu não sou. Eu não sou. Eu estou indo lá. Olha isso aí.